O nosso projeto está engatinhando ainda, na verdade, esse aqui é o sétimo evento nosso, nós trabalhamos há sete, há dez anos, nós atendemos, nós começamos com crianças pequenas, então o foco não era a universidade, só foi o seu projeto, eu vou explicar com o povo, agora a gente vai comprar uma cultura, vão aparecer uma demanda, a gente vai ter todo e agora está chegando essa demanda, na verdade, com os adultos, a ideia de que esse seminário seja um seminário sobre direitos, inclusão e uma mesa sobre o mercado de trabalho.